Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, ótimo né? Final de semana chegando e nós vamos estudar ciências, tá bom? Vocês vão abrir o livro na página 202 e colocar a data de hoje. Hoje são 30 do 10. Estamos no módulo 4 estudando o capítulo 11. Nós vamos estudar um novo assunto que é sobre o magnetismo, tá bom? Nós vamos estudar sobre ímãs e as propriedades magnéticas, os polos magnéticos de um ímã, campo magnético, o campo magnético terrestre e sobre o eletroímã, tá bom? Então vamos lá gente, olha só. Ímãs e propriedades magnéticas. Olha que interessante essa história aqui. Marta e seus pais foram a um parque de diversões. Uma das brincadeiras era uma pescaria diferente. Olha como essa pescaria estava acontecendo aqui. Em vez de peixe, gente, havia objetos de plástico e de ferro. Então aqui tem alguns peixes que são de ferro e alguns peixes que são de plástico, tá? A varinha, essa varinha aqui, ao invés de ser um ganchinho, tem um ímã aqui, ó. Então a menininha aqui, ela vai, é... a Marta, né? No caso a Marta, ela vai tentar pescar alguns peixes. Marta conseguiu pescar apenas alguns objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo ímã, preso na linha de pesca. Enquanto outros, por mais que tentasse pescá-los, não eram atraídos pelo ímã. Claro, né? Porque o ímã, ele é atraído pelo ferro e não pelo plástico, tá? Então a pescaria do parque de diversões se baseia, gente, na propriedade dos ímãs de atrair alguns metais, como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo, tá? Os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído por ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar são os objetos de plástico, tá bom? Então vamos lá. A propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecida por diversos povos há mais de dois mil anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que o material encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos. Os primeiros registros desse mineral ocorreram em uma região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Por isso, esse mineral ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo. Então tá aqui, gente, a magnetita bruta, tá? A magnetita original, tá aqui ó, magnetita em estado bruto. Naquela época não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetita de atrair corpos metálicos. Somente anos depois, né, é que por volta de 1600, essas propriedades foram estudadas detalhadamente e publicada em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert, nos anos de 1540 a 1603, tá? Aqui, gente, tem o que que acontece. A magnetita, ela é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante sua formação. No entanto, gente, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano, tá bom? Na fabricação de um ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio do qual adquirem as propriedades magnéticas. Como, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um ímã artificial, tá? Que é ímã artificial em um alto-falante. Os ímãs têm diversas aplicações em nosso cotidiano. Eles também estão presentes em bússolas, em portas de geladeiras e em alguns motores elétricos, tá bom? Então, esse alto-falante aqui é o exemplo de um ímã artificial, tá? O ímã artificial, gente, ele contendo, ele perde sua propriedade diferente do ímã natural, que é ímã para sempre, tá? Bom, vamos ver agora os polos magnéticos de um ímã, que vocês até já conhecem, que eu já falei sobre eles no módulo 3, tá? Todo ímã possui dois polos magnéticos, que é o polo norte, representado por N, e o polo sul, representado pelo S, tá? Então, tem aqui, ó, polo norte e polo sul. Preste atenção, gente, quando aproximamos dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir. É isso que nós vamos ver agora. Olha só, quando os dois polos norte e C juntam, a tendência é de se repelir. Vocês já pegaram o ímã e já tentaram encostar um no outro e não conseguir? Isso acontece por quê? Porque tem dois polos juntos, ó, em norte e norte. Então, o polo norte com o polo norte, eles se repelem, eles se afastam. Já o polo norte com o polo sul, eles se atraem, tá? Por isso que é aquele caso do ímã ser atraído, né, pelo ferro, se eles se encontrarem. Quando se encontra, no caso, o polo norte e o polo sul. Se também se encontrar o sul com o sul, também se repelem, tá? Agora, se encontrar o sul com o norte, se atraem, tá ok? Então, outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é que se quebrarmos o ímã em dois ou mais pedaços, obteremos dois ou mais novos ímãs. Ou seja, cada pedaço terá um polo magnético norte e um polo magnético sul. Veja bem, aqui é o ímã inteiro. Ele caiu e se quebrou, tá? Então, se quebrou aqui, ó, ficou norte e sul, eles vão se atrair. Agora, se se juntar aqui sul e norte, também vão se atrair. Mas, se juntar aqui o norte com o norte, eles vão se repelir. E se juntar o sul com o sul, também vai se repelir, tá? Eles não vão juntar, ok? Bom, vamos ver agora o campo magnético. Preste atenção que é bem interessante, vocês podem fazer essa experiência em casa. Em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre dois livros. Olha como é que ela fez. Pegar uma folha comum de caderno de vocês, ou então uma folha de papel ofício, e faz essa experiência aqui. Aí, o que ela fez, gente? Ela desfiou e cortou uma lã de aço. Pode ser bombril, tá? Vocês podem pegar bombril, esfarelar o bombril. Em pequenos pedaços, espalhando-os sobre toda a folha de papel. Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um ímã em forma de barra, embaixo da folha de papel, bem no centro. Então, olha só, esse ímã aqui, bem aqui no centro. Quando encostou o ímã, faz de conta que isso aqui é a folha de papel. Aqui, tá? O bombril desfiado. Aí, se encostar aqui, vai formar esse desenho aqui. Olha só, forma tipo esse desenho aqui. Por quê, gente? Houve, né, uma atração, tá? Então, ao observar o resultado da atividade que a professora Edmariana realizou, possivelmente você percebeu que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o ímã foi aproximado do centro da folha de papel. Esse desenho mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, chamado campo magnético. Bom, vamos ver agora sobre o campo magnético terrestre, porque na Terra tem um campo magnético, tá? No planeta, no nosso planeta, tem um campo magnético. Entre os séculos XV e XVII, na época das grandes navegações, alguns países da Europa desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação que possibilitaram viagens cada vez mais longas. As grandes navegações proporcionaram aos europeus a abertura de novas rotas comerciais e de viagens a novos territórios como o Brasil. Foi dessa forma que Pedro Álvaro de Cabral chegou aqui no nosso país, através dessas grandes navegações. As longas viagens marítimas exigiam vários conhecimentos da tripulação como técnicas de orientação geográfica. Um dos instrumentos de orientação geográfica utilizados na época das grandes navegações era a bússola. A bússola é composta de uma agulha magnetizada que se mantém alinhada aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra. Então, ela fica alinhada aqui, no norte e sul geográfica da Terra. Está aqui essas agulhas que elas são magnetizadas, ok? Bom, antes, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. O que que acontece? Aqui no livro de vocês tem uma pergunta, né? Que vocês vão, na correção, a gente vai responder. Mas, gente, só para vocês saberem que a Terra, ele possui um campo magnético, sim. Como se existisse um grande imã em seu interior, tá? Esse campo magnético influencia a posição da agulha imantada da bússola, mantendo-a alinhada aproximadamente na mesma direção. Então, é como se existisse no planeta Terra um campo magnético. É como se, vamos dizer assim, o professor Lindenbrock, né? E no livro Viagem ao Centro da Terra, que eles estavam procurando o centro da Terra, é como naquele centro da Terra que existisse um grande imã, tá? Estou falando um pouco de ficção científica, mas, cientificamente, já é comprovado que existe, sim, um grande imã no centro da Terra, tá? Bom, agora vamos ver sobre o eletroíma, gente. Ao iniciar a aula de Ciências da Natureza, a professora de Carlos disse que a turma iria construir um dispositivo bem interessante. Para a aula, ela entregou aos alunos um pedaço de fio condutor de um metro e meio de comprimento, um prego, uma fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. Então, vamos lá, vamos ver como eles montaram. Primeiro, a Cintia enrolou o fio condutor ao redor do prego, deixando livre cerca de 15 centímetros de cada extremidade, tá? Ela fixou o fio no prego com fita adesiva. Então, olha só, aqui tem 15 centímetros e aqui tem 15 centímetros de fora, tá bom? Ela prendeu aqui com a fita adesiva, ok? Em seguida, a Joana e Mateus deixaram a parte desencapada de uma das extremidades livres do fio em um dos polos da pilha, tá? Para isso, utilizaram a fita adesiva, né? Fizeram aqui, ó, ok? Com o dispositivo montado, Carlos encostou a outra extremidade livre do fio do outro polo da pilha. Em seguida, ele aproximou o dispositivo dos clipes metálicos e todos do grupo observaram o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Houve uma atração, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. O dispositivo que Carlos e seus colegas montaram chama-se eletroíma. Esse dispositivo se comporta como um imã quando uma corrente elétrica ocorre, percorre seu fio condutor. A corrente elétrica surge quando o fio condutor do eletroíma é conectado a um gerador elétrico. Um dos efeitos dessa corrente é o surgimento de um campo magnético ao redor do fio condutor, tá? Por isso que é chamado de eletroíma, porque ele se comporta dessa forma, através de uma corrente elétrica. Então, tá aqui, ó, gerador de energia elétrica, tá aqui a pilha, o fio condutor, o suporte metálico e aqui estão os clips, tá? Que são os objetos metálicos. Então, gente, olha só, eletroíma, geralmente, eletroíma, geralmente esse dispositivo é composto por um fio condutor enrolado em um suporte metálico, de preferência ferro e por um gerador de energia elétrica, tá? Bom, ao desconectar o fio elétrico do gerador, a corrente elétrica cessa e o eletroíma perde suas propriedades magnéticas. Assim, diferentemente de um imã, as propriedades magnéticas de um eletroíma não são permanentes, tá? O eletroíma possui diversas aplicações, podendo ser utilizado em campanhas, alguns eletrodomésticos e fechaduras elétricas, por exemplo. É por isso, gente, que quando a gente toca uma campanhia, ela só faz barulho quando a gente aciona, vamos dizer, o botão. Depois que tira, tá aqui o eletroíma, o barulho para, tá? Por isso que é usado, no caso das campanhas, tá? Então, é quando ele é, no caso, ao desconectar o fio elétrico, ou seja, quando a gente aperta esse fio elétrico, ele é desconectado do gerador. É como se tirasse daqui, ó. Esse fio tirasse ele daqui. Bom, o funcionamento de um eletroíma nos mostra que existe uma relação entre a eletricidade e magnetismo. Essa relação foi observada no ano, gente, de 1820, pelo cientista dinamarquês Hans Christian, tá? O Hans, ele percebeu que a agulha de uma mússola mudava de posição quando estava próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Com isso, ele concluiu que esse fio apresentava campo magnético. O eletromagnetismo é a área da física que estuda essa relação, tá bom? Bom, gente, agora vocês vão fazer as atividades, a gente depois vai corrigir. Beijos pra vocês, um bom final de semana, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, até a próxima aula.